E aí galera, estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, pode crer, nossa lição que fala sobre sexualidade. Agora nós temos dois casados aqui, né? Jovemzinho, agora sim, agora a gente pode falar com autoridade, né? A gente fala do que a gente conhece e está habilitado para isso. O Christian daqui uns dias também está caindo na força. É, o Christian já está nesse caminho. Espero que você também, Paulo. E hoje o nosso convidado especial, se apresente, por favor. O prazer, meu nome é Luiz Fernando, eu sou membro lá da igreja do Setor Coimbra, estamos aqui para a gente poder aprender um pouquinho, conversar um pouquinho. Beleza, Luiz Fernando, a gente tem já um costume nosso aqui, que virou tradição, que o nosso convidado sempre faz oração inicial para a gente começar o debate. Tudo bem. Vamos lá? Então vamos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos conselhe a cada dia. Em especial pedimos que esteja conosco agora, nesse momento, que iremos conversar um pouco sobre a lição, que possamos realmente aprender e que o seu Espírito fale a cada um de nós. Abençoe todos aqui, os que nos ouvem também, que nos assistem, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. É isso aí, para você que caiu aqui do Paraquedas da NASA, nós falamos, nós fazemos um debate, um brainstorm da lição jovem, que é um guia de estudo da Igreja Adventista semanal. E esse trimestre, por cada três meses a gente muda esse guia, esse trimestre, como nós falamos no início, fala sobre sexualidade e nós estamos no episódio dois. Por isso esse tema rosinha e pá, e aquela música do Kennedy no fundo. Brincadeira dessa parte. Cara, começando aqui a lição, como sempre, desde o trimestre passado, vem com essas tirinhas incógnitas, né, que parecem mais aquela, como é que chama? O código da Vinci, né? Eu diria aquela, como é que é o nome daquele, quando fazem aquela pergunta que não tem uma resposta, você não entende, tipo a que Sansão fez lá do que era bravo, saiu doçura, não sei o que, é tipo isso. Quebrou as pernas. Pois é, eu esqueci o termo, mas é basicamente isso, porque eu vi aqui e não entendi nada. O dinheiro que eu falo. Mas basicamente era o seguinte, tem uma mulherzinha que pedindo conhecimento de saber o que o outro pensa, olha, eu já pensei nisso. É um superpoder interessante. Só que não. Porque você deixa de gostar das pessoas, porque olha só, ela também, ela pediu aí, apareceu um monte de pensamento na cabeça dela, aí ela falou, não, isso aqui não era pra mim, tipo isso e tal. Porque, cara, imagina, aquele seu amigo não é gente boa contigo o tempo inteiro. Às vezes ele tá sorrindo pra você, mas tá, ô, filho de Jesus, né? Eu vou orar aqui agora, você vai ver, vai cair um raio, né? E aí você vai mudar totalmente o conceito das pessoas. Eu falo isso com propriedade porque essa lição traz uns termos fantásticos, que é sobre privacidade e tal. E como eu sou da área da tecnologia, a gente já falou muito sobre isso, a área que eu mais me identifico da tecnologia é segurança da informação, que é onde eu fiz meu TCC e onde a minha área de estudo é mais abrangente. E um dos pilares de segurança da informação é privacidade. Só que, como a gente sabe, por exemplo, quando você vai estudar as pessoas, principalmente nos meios digitais, é basicamente o que acontece com elas. Se você for pegar alguém e descobrir a vida digital dela, você descobre bem mais coisas do que talvez, eu acho que só pra saber mais, só sendo Deus que sabe de todas as coisas, né? E isso é, cara... Talvez você descobre uma outra pessoa, né? E você descobre uma coisa que você não quer, esse é o problema, né? É. É por isso que eu nem pesquiso, não. Então, de certa forma, a gente precisa de um nível, assim, vocês acham que a gente precisa de um nível, assim, de mentira, entre aspas, ou de omissão pra viver em sociedade? Olha só, eu não diria mentira nem omissão, porque tem um detalhe aqui que essa lição traz pra gente muito forte. Que Deus sabe de todas as coisas, cara. Cara, isso é pesado. Pô, eu olho essa tirinha aqui, eu imagino... Porque Deus sabe o que a gente pensa, né? Imagina Deus, cara. Olha, assim, o que a gente pensa, assim, vê os nossos pensamentos diários, assim, o que a gente pensa todo dia e... Cara, culpa. E é quando você para pra raciocinar isso, dá até vergonha, né? Então, é o tema que já era de domingo aqui, né? É justamente isso. Cara, se Deus... Se a gente tem a consciência que Deus vê os nossos pensamentos, Ele sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente planeja, né? E aí? Será que não dá um pingo de vergonha, cara? Do que a gente pensa, do que a gente tem como culpa? Não sente a culpa, assim, cara, que bosta de ser humano que eu sou, né? Essa tirinha me lembra uma história, porque minha mãe é de igreja pentecostal, né? E aí, o que que acontece? Uma senhorinha lá da igreja estava contando uma história um dia que ela pediu pra Deus abrir os olhos dela pra ela ver o mundo espiritual, sabe? Ela queria ver anjos, ela queria ver anjos. É, só os anjos de Deus, né? Só que aí ela, dizendo a moça, né? Que começou a ver demônios também e foi desesperada. Aí ela chegou, pastor, não, eu pedi pra ver anjo. Ele, ó... Tem anjo de dois jeitos aí. Nem como ver só as coisas boas, né? Aí ela, não, então tira aí que eu não quero esse dom mais, não. Mas eu acho que, assim, é mais ou menos isso. Quer dizer, a gente não tá preparado. Isso, nessa questão, assim, eu acho interessante também, porque a gente sempre fala que o conhecimento, ele liberta, né? Que o conhecimento, ele... E realmente, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele te traz uma responsabilidade muito grande. É. Porque algumas coisas, você... Às vezes, a ignorância, ela te traz paz. Se você for parar pra pensar. Por quê? Ah, eu não sei como isso funciona, então eu não tenho responsabilidade sobre isso. Famoso ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. É, o coração não sente. É, então, às vezes, a gente quer saber. E aí, às vezes, quando você fica sabendo, a sua responsabilidade aumenta. Você fala assim, não sei quantos, né? Mas a gente fala assim, nossa, era tão bom quando eu era criança e a minha única preocupação era o quê? Dever de escola, era a tarefa, era brincar, né? Mas, à medida que o conhecimento vai aumentando, e aqui a lição tá falando sobre isso, né? Você vai tendo conhecimento, você vai tendo acesso a algumas questões e a sua responsabilidade, a sua forma de agir, às vezes, até a sua personalidade, percepção de mundo também se alteram. E a gente tem que ter um cuidado com isso também, né? Cara, quando você falou sobre criança, me veio na mente uma coisa que eu tava pensando ontem. E, a partir do momento que você mostrar a língua pra outra pessoa, deixou de ser um, digamos assim, uma ofensa, justamente, a minha vida só piorou de lá pra cá. Porque, cara, imagina, não é um ato de ofensa, não. Eu fiquei vendo uma criança mostrar a língua e fiquei pensando, cara, como é que pode? Por que uma criança acha que mostrar a língua pra outra é uma ofensa? E a outra se sente ofendida, professor, o Flávio da língua aqui. Mas por que eu tô dizendo isso? As crianças, elas têm esse contexto de inocência, assim como a lição traz pra gente do primeiro casal de Adão e Eva. Porque Adão e Eva, eles estavam nus e não se davam conta disso. Eles não sentiam vergonha da sua nudez. Só que, a partir do momento que eles tiveram a consciência do pecado, eles sentiram vergonha. E aí foram procurar fazer roupa de lá pra cá. Hoje em dia, a gente tá num contexto diferente, né? Hoje o pessoal tá tendo vergonha de usar as roupas e tá querendo tirar as roupas, né? E a questão é, quando foi que essa chave mudou? Quando foi que vestir roupa era uma questão de vergonha? Por exemplo, hoje, se você pega uma foto de alguém... Principalmente, eu vou colocar num contexto feminino, porque, quando a gente fala sobre essa questão, na verdade, é todos os gêneros. Mas o que vem mais, claramente, mais rápido da nossa cabeça é a gente pensar, por exemplo, em uma mulher com uma burca. Imagina uma mulher com uma burca num ambiente, por exemplo, numa praia. E hoje a gente vê isso como ridículo. Nós mesmo, na nossa sociedade, nós nos consideramos como tradicionais, né? Aquelas atletas, né, de vôlei... Isso. ...que usam... E a gente fala que é absurdo! Mas o direito dela de usar roupa, né? Na quantidade que ela quer usar, por que pra gente é algo tão diferente? E por que deixou de ser tão diferente aquela pessoa que... Que, por exemplo, você passa e vê um outdoor com uma mulher de biquíni e você não acha mais aquilo. Nossa, que coisa que me ofende. Os valores mudaram, né? E isso eu estou falando de nós, que somos tradicionais. Todo mundo. Não adianta o cara vir falar aqui no comentário e dizer Ah, mas vocês estão muito assim, muito modernos, porque isso comigo não acontece. Amigo, só se você estiver morando, de repente, na selva... Não, nem na selva, porque lá na selva todo mundo é peladão também. Mas em Marte veio pra cá, né? Caiu de Marte agora. Por que eu digo isso? Tem tudo a ver com a questão da lição, cara. Eu acho que eu posso arriscar uma resposta. Diga lá, diga. Assim, no Brasil, alguns movimentos demoram um pouco pra chegar, mas, num contexto geral, no mundo, a partir da década de 60, você tem uma série de movimentos da chamada contra a cultura. A lição traz isso pra gente também. Isso. Então, assim, e não é um elemento só, são um conglomerado de elementos. Por exemplo, na década de 60, surgem as primeiras chamadas ondas dos movimentos feministas, dos movimentos hippies, dos movimentos, assim, de alternidade, né? E são movimentos jovens, né? Os jovens que estão questionando... Os valores pré-estabelecidos. Os valores pré-estabelecidos que vêm da cultura, assim, dos seus pais e que é passada de geração em geração, os valores tradicionais, justo. Então, em 68, você tem o movimento estudantil, né? E tal. Aí tem também, surgindo nesse momento, os punks, os góticos, os hip-hoppers. Skinheads, a galera. Skinheads, né? Skinheads, né? As chamadas tribos urbanas. Quem usa esse conceito é um sociólogo francês, que foi o que colocou esse conceito na mídia, assim, que é o Michel Dobry, né? Michel Dobry, não sei falar francês, sei lá. E aí, o que acontece? Esses movimentos, eles questionam justamente isso, né? A liberdade sexual, a liberdade se posicionando contra os valores tradicionais. No Brasil, isso chega mais ou menos na década de 80. Na década de 80, você tinha... E promovido pela mídia, porque na década de 80, você tinha, por exemplo, revistas, como, não sei, vocês que são da década de 80 aí, vocês vão falar. Eu sou de 89, só nasci em dezembro, só... O Pasquim, já ouviu falar? Ah, chiclete com bananas, eram revistas que promoviam a cultura, que vinham... Pop. Eu já sou do tempo da MTV, cara. É, aí é um pouco depois. Que estragou com outra coisa. Mas, assim, é o que eu arrisco, você perguntou, assim, né? Onde que está o ponto de inflexão, né? Quando é que a gente começou a questionar esses valores? Eu arrisco que é por aí, década de 60, no Brasil, 80... Isso na nossa sociedade, na nossa época, né? Porque, por exemplo, a gente já tem outros relatos, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Então, quando se fala em degradação do ser humano, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Degradação sexual. Segunda coisa, violência. E, quando a gente junta as duas coisas, a gente chega numa sociedade próxima à nossa, que é onde você usa da violência para ter... Corromper sexualmente as pessoas. E, com o advento da internet, isso cresceu drasticamente. Infelizmente, abusos infantis, a questão de crimes, crimes, né? Que são... Que a lição traz para a gente. O ser humano, ele nunca deixa de ser a imagem de Deus de uma vez, e, de repente, é um ser criminoso, um bandido horrendo, que faz coisas horríveis. Mas ele vai perdendo isso aos poucos, a partir do momento que ele começa a se alimentar daquilo. Ele é aquele ser em transformação pelo seu alimento. Isso é muito pesado, cara. E isso é muito interessante, novamente, a gente nessa questão da informação, né? Porque a gente vai, entre aspas, banalizando, ou, na verdade, simplesmente se acostumando com as questões. Então, a gente percebe, né, nos primeiros movimentos que a lição abordou, lá na lição 1, e a gente agora vai falando, esses movimentos contra a cultura, eles introduzem um tema. E esse tema, ele vai sendo absorvido e adaptado, e ele vai tomando uma proporção maior. Por exemplo, se a gente for olhar as imagens, né, a gente falando sobre nudez também, as imagens das mulheres ou dos homens nas praias, antigamente, não eram como hoje. É, claro. Você tinha um vestimento mais diferenciado. E ela foi se reduzindo. Depois retorna. E aí tem os movimentos cíclicos da história, né? Mas o que é interessante? É que a gente vai se acostumando. E o pessoal também fala isso. E aqui a gente vai abordar esse tema mais pra frente, e está abordando também na questão da sexualidade. A questão da pornografia, vai abordar a questão da nudez. Então, ah, não, agora mostrar só a canela não é o suficiente. Preciso mostrar também a batata. Ah, não, não, só a batata e a canela está pouco. E a gente vai, e você vai se acostumando com isso. A gente que é da década de 90 aí, e está na década de 80, mas a gente cresceu com alguns programas em que a sexualidade era extremamente mostrada. Programa pra criança, entre aspas. Era o programa da família no domingo, né? Você tinha a banheira do Gugu. Cara, aquilo ali, né? O sabadão à noite, a noite do sabadão. Então, essas questões a gente às vezes assistia. Mas assim, você tinha... Não para em casa se pegasse eu vendo um negócio desse, a pera é grande. Mas você tem a sociedade se acostumando com isso. Você, ah, não, isso é normal. Ah, não, isso faz parte. E a gente começa a ficar, eu acho assim, adormecido com isso. E se aquilo que antes causava vergonha, como aconteceu com Adão e Eva, Adão e Eva sentiam vergonha da nudez dele na hora que eles viram. Falou, era um conhecimento, e até a lição pra isso eu achei muito interessante. A gente fala assim, ah, não, conhecimento, conhecimento. Mas era um conhecimento que Deus não queria que eles tivessem. Assim como um pai não quer que o seu filho saiba de algumas coisas, porque aquilo vai machucá-lo, você não quer que o seu filho quebre a cara, Deus tinha essa preocupação. Ele falou, olha, esse sentimento, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não quero que vocês experimentem. Por quê? Porque é um conhecimento ruim. Então Deus, ele queria proteger o ser humano. O ser humano desobedeceu e começou a ter uma vida dura, sofrida. Começou a passar por um sentimento que Deus não queria, que era um sentimento de culpa e, ao mesmo tempo, um de vergonha. A culpa, a lição também aborda isso, qual que é a diferença entre culpa e vergonha? A culpa não é um sentimento interno. É meu, eu sinto culpa. Nossa, isso que eu fiz, você começa a remoer aquilo que você fiz. Isso é culpa. A vergonha é quando essa culpa extrapola pra sociedade. Então você fala assim, nossa, eu tenho vergonha de olhar na cara do Christian, de olhar na cara dos meus amigos. A vergonha, então, ela é fora de mim, ela é com a sociedade. E esses dois sentimentos vieram exatamente com o conhecimento que Deus queria proteger o ser humano. Agora o que a gente fez? Aquilo que a gente tinha vergonha e culpa, agora eu não tenho mais vergonha, eu justifico. É o contrário. Agora eu tenho orgulho. E isso é que é interessante na questão, porque aí a gente começa a pôr a culpa em quem? Em Deus, às vezes. Ah, não, Deus tá errado. Eu não preciso ter vergonha disso. Ah, isso aqui faz parte da natureza humana. Mas não faz. Pelo menos conforme o script da Bíblia, conforme o roteiro que o Deus do universo fez. Pode até fazer da natureza humana, mas não faz da natureza divina. Divina, né? A natureza humana pode ficar claro, né? Porque a natureza humana, ideologicamente, na essência, no plano de Deus, era uma natureza junto com a divina. Agora sim, é verdadeiro. Hoje a natureza humana realmente faz sentido. Ela é depravada, entre aspas. Ela tende ao pecado em razão do pecado. Só que assim, em relação a isso que o Leandro abordou e que você também tá trazendo, eu sinto que tem uma linha muito tênue. Porque assim, da mesma forma como existem... Pô, todos nós aqui somos jovens, né? Nós fizemos parte do movimento jovem dentro da igreja. Às vezes a gente quer trazer determinadas mudanças, vamos dizer assim, entre aspas, modernizar a igreja. E aí tem aqueles valores tradicionais, aquele pessoal que já é mais tradicional, que às vezes se sente o quê? Justamente por ter sido criado numa outra geração, de uma outra forma, numa outra cultura. Então assim, eu sinto que existe uma linha tênue. Por exemplo, no caso das mulheres de burca que você abordou, Leandro, tem também aquelas que não se sentem confortáveis em usar, mas tem uma cultura que pressione, que se ela não for daquele jeito, ela é julgada, inclusive, criminalmente por isso e tal. Engraçado... Engraçado não. Esse termo não tá bem colocado de forma nenhuma. Interessante é que eu citei mulheres porque mulheres sofrem mais com esse tipo de preconceito, esse tipo de posição social, desde sempre. A questão é, no país delas, no país muçulmano, de cunho religioso, não estou criticando de forma nenhuma e respeito toda e qualquer religião com a sua maneira de pensar e a sua filosofia de vida, inclusive porque nós estamos inseridos nesse mesmo contexto, nós temos a nossa identidade e queremos respeito também como seres humanos, que escolheu isso. Mas o quê? Lá no país delas, isso é normal e se elas se portam diferente, com mais nudez, digamos assim, elas seriam julgadas criminalmente, inclusive, como você falou. Aqui no Ocidente, no nosso país, já é o contrário. Aqui elas já seriam ridicularizadas por conta de ter acesso de roupa. para você ver como é que as coisas são bem engraçadas, agora sim, engraçadas na nossa sociedade, né? Porque não tem uma explicação muito lógica para isso, é só uma questão de convenção cultural e a vergonha, como a gente falou lá, está inserida nesse processo, porque muitas vezes, como o nosso colega falou, culpa é quando você faz alguma coisa escondida e você se sente culpado, né? Aquele está só entre você, né? Isso, é. E vergonha é quando isso se torna público, né? E aí as outras pessoas te julgam e você... Agora, uma outra coisa interessante é, Deus não criou a vergonha nem a culpa. Sabia disso? Aqui na lição fala, em um mundo sem pecado não existiria vergonha nem culpa, porque ninguém se comportaria de maneira inadequada. Tudo bem, mas não foi Deus que criou. E muitas vezes a gente pensa que Deus está lá no céu, assim, só com a cara assim. É. Ah, o que eu faço com você, hein, Leandro? Eita, menino custoso. Mas, na verdade, não. Na verdade, não. Não que Deus aprova que você faz de coisa errada. Deus detesta o pecado. Mas não foi Deus que criou a vergonha e a culpa. Agora, outro detalhe é, por que nós, seres humanos, nós gostamos de imputar culpa e vergonha nas outras pessoas? É, isso é verdade. Porque, assim, tudo bem que se uma pessoa está fora de contexto dentro da sua... O que a gente falou, né? Que estão fora de contexto dentro da sua sociedade, da convenção social. Se a pessoa está fora de contexto aqui, por que a gente vai lá ridicularizar ela? Por que a gente não respeita ela? Agora, a questão também é... Está vendo que existe uma linha... E existe a linha tênue aí. Porque, por exemplo, se a pessoa tentar entrar sem roupa nenhuma dentro de uma igreja qualquer, hoje, como elas andam por aí na rua hoje em dia, que antigamente não podia, mas hoje já pode por aí, né? De repente, entra na igreja. E aí, como é que você, como comunidade, e a comunidade em si, como é que ela se porta diante disso? Porque, realmente, existem coisas que dá, né? Tudo bem. Não, tudo bem, né? A pessoa, às vezes, não está vestida dentro dos padrões que essa comunidade tem a melhor aceitação. Mas quando ela está totalmente fora. Totalmente fora. Uma coisa, assim, que para a sociedade é inaceitável. O que é que se bate fazer? Hoje é o Leandro que está botando na mira da verdade. É, o Leandro está... Hoje eu estou colocando o contexto geral na mira da verdade aqui, né? É verdade. Cara, eu posso arriscar uma resposta para isso também? De novo? Arriscar de novo, né? Que é a seguinte. Por exemplo, Jesus Cristo, de certa forma, ele foi o modernizador da igreja. Da igreja, não. Da... Da cultura. Da cultura religiosa. Só que, se você observar, qual é o tipo de modernização que ele traz? Na verdade, não é uma modernização para algo completamente novo e diferente, mas é um retorno. É uma modernização que significa um retorno. Entende? Parece ser meio contraditório, mas, assim, eu considero, assim, sempre no meu... Eu tento, né? Fazer isso. Sempre que eu vejo algo que gera, às vezes, polêmica dentro da igreja, né? Principalmente dos jovens que querem modernizar. Por exemplo, um exemplo clássico. Não sei se eu poderia dar aqui, mas... Na nossa igreja tem a questão da bateria em determinados cultos. Tipo, sábado de manhã e tal. Aí tem os jovens que acham que isso não tem nada a ver. E tem os tradicionais que, se vê o negócio tocando lá, acham que o inferno está dentro da igreja, né? E aí, o que acontece? A própria questão da forma de culto, né? Isso. Aí eu fico pensando assim... Em um contexto de igreja americana, tipo, culto é diferente do nosso já. É diferente, realmente. Eu já fui em algumas igrejas lá... E aqui, algumas igrejas já começaram a se atentar para isso. E outras tradicionais olham isso com olhos... Aí, o que eu tento fazer? O que eu tento fazer? Eu tento fazer o seguinte. Na verdade, essa mudança que estão propondo, ou que estamos propondo, ela é realmente algo, assim, completamente novo, que vai abrir um novo ciclo daqui para frente? Ou ela, na verdade, é um retorno? Tipo assim, o retorno é a essência da adoração. Tipo, se eu quero tocar a bateria, não que eu queira me vangloriar, porque às vezes eu sou um excelente baterista, ou porque eu acho que aquela música que nós vamos tocar vai ficar top demais na bateria para os outros irmãos verem. Ou eu estou fazendo isso porque eu quero fazer um louvor de excelência para Deus. Entendeu? Então, eu sempre tento fazer esse movimento. Mas, como a gente já falou aqui, é uma linha muito tênue, né? Assim, às vezes é difícil você se posicionar diante de algumas coisas que aparecem, né? Então, se entrasse uma mulher sem roupa, ou um homem sem roupa na igreja, cara, não sei. Isso a gente tem que ter, eu penso que é necessário, dois tipos de pensamento, né? O seu pensamento como indivíduo e o seu pensamento como comunidade. Qual que é um problema que a gente tem se adaptado e tentado se adaptar a isso? A igreja, a gente fala, né, durante alguns cultos, quando a gente está aprendendo, e eu acho isso muito interessante, ela é um hospital. Ela não é para pessoas que já estão sãs, até mesmo porque senão ninguém poderia frequentar, né? Se você já fosse perfeito. Agora, você vai medir a trava que está no olho do seu irmão ou no seu olho, com base em quê? A questão é a seguinte, como comunidade, a gente tem que aceitar essas pessoas, independente do pecado ou da dificuldade que aquela pessoa tem. Então, ah, ela se comporta assim, ótimo, que bom que está vindo para a igreja, tomara que a igreja contribua para ela, né? Isso como comunidade. Eu como indivíduo, tudo bem, também vou aceitar, vou recepcionar, mas eu continuo com o meu foco em quem? Em Cristo. Muitas pessoas saem da igreja porque, ah, não, o Cristo é líder e eu vi o Cristo fazendo isso, cara. Eu vi você, você que é líder, vocês comentam no podcast, ah lá, falou a hipocrisia, não vou para essa igreja por causa, e sai da igreja por causa de pessoas, né? Sendo que deveria se permanecer por causa de Cristo. Então, você tem que ter dois tipos de comportamento e saber diferenciar isso muito bem. se você entrou na igreja por causa de pessoas e se permanece nela por causa de pessoas, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, você vai se decepcionar com essas pessoas, né? Agora, tem alguém que você nunca vai se decepcionar, que é com Cristo. Ele não vai te decepcionar, ele vai ser um exemplo perfeito. Agora, a gente como igreja, a gente tem sempre que tentar se adaptar a isso, né? Ao comportamento de cada indivíduo. Igual falou, as gerações, elas entram em confronto, né? Por quê? Faz parte. Porque, eu lembro, eu tenho uma diferença pequena entre eu e meu irmão, entre mim e meu irmão. Meu irmão tem três anos só de diferença. Mas eu já achava um absurdo, porque as coisas que eu levei tanto tempo a conquistar, o malandro conseguia muito mais rápido. Por quê? Porque para os meus pais já era mais tranquilo aquilo ali, né? Eu também tinha esse... Eu também tinha esse... Quando eu pedia para o meu pai, ele mandava eu capinar o lote. Meu irmão pedia, meu pai dava lá. 50 mil a pra ele. É porque o mais novo, ele chegou ali, já houve uma conquista pelo mais velho, né? Já chegou com o terreno preparado, né? Isso. Se o seu pai já aceita mais aquela ideia, não, deu certo com o mais velho, então vai dar certo com o mais novo. Então, a mesma coisa na igreja. Os que estão numa geração anterior, eles têm a forma deles. E a gente vai entrando questionando. Por exemplo, agora a gente já está... Eu já estou com 31 anos, já tem um pouco de diferença para o que os meninos de 15, 16 pensam. E aí você tem que falar, nossa, eu tenho que lembrar disso, né? Eu também era assim, nós éramos assim. Agora, o que é interessante é que os dois lados precisam compreender também. eu vou tocar só... A gente falou da questão da música, que é o que você empreenda muitas vezes, da vestimenta, enfim. Mas o da música, por exemplo. Vou tocar só as músicas que agradam o jovem? Não, a igreja não é feita só de jovens? Isso. Vou tocar só as músicas que agradam os mais velhos? Não, mas não é feita só para eles também? É. Então, vamos tentar harmonizar. Agora, a gente, muitas vezes, vem na questão do individualismo, né? A lição vem trazendo isso, né? A questão da privacidade, ela fala a diferença entre privacidade e sigilo. Então, olha, aquilo que é seu, não transporte para o outro. Sabe? Tente enxergar, e foi isso que Cristo veio mostrar, né? Uma visão. Diz, só enxerga o outro. Para de olhar para vocês. Israel, vocês só sabem olhar para vocês. Né? Era uma nação que era para servir de espelho, mas era uma nação que ficava escondida. Era uma nação que tinha que ajudar o próximo, né? As pessoas tinham que ajudar o próximo, mas elas olhavam para o próximo, como você comentou, com condenação. Aí Jesus falou assim, não, mas peraí, não foi isso que, não era isso o ensinamento? O ensinamento é, ama o próximo, ama a ti mesmo. Ou seja, olhe para ele assim como você queria que as outras pessoas olhassem para você. Mas a gente, nessa tendência, né? Infelizmente, em razão do pecado, a gente olha para o próximo com condenação. Para tentar diminuir a nossa culpa. Esse é o negócio. Para esconder a nossa parte, né? Porque está todo mundo errado, está todo mundo no mesmo barco. Ah, e um outro ponto que eu queria, agora sim, fazer uma afirmação, nós estamos aqui, num podcast, entre aspas, esticando ideias. Então, quando a gente falou sobre esse contexto, uma hipótese hiperbólica de alguém entrar nu na igreja e como seria a reação da galera, existe um ponto, amigo, se você está tentando ser o contra a cultura desse ponto, né? De fazer um ato assim, lembre-se que tem, a gente também é regido por leis civis. Então, dentro do contexto de leis civis, nós estamos estabelecidos como uma organização religiosa, que segue as leis civis, desde que elas, não, não, que segue as leis civis e pronto. A questão é o seguinte, hoje, você tem, por que a gente tem contexto de leis civis? Porque você também, além de ter o seu direito de liberdade individual, mas também tem os direitos da comunidade. Então, desde que você não se porte de maneira ofensiva, mediante a comunidade, então você, claro que você é aceito. Agora, como comunidade, se é você, se qualquer pessoa está dentro dos padrões de leis civis, o que resta, você é o quê? Amá-lo, respeitar a sua situação, e ore por ele, se aquele comportamento te ofende, você ora pela pessoa, é o método de Cristo. Cristo, quando trouxeram a Maria Madalena e jogaram os pés de Cristo, ele, simplesmente, ele poderia ter falado todas as condenações dela, mas ele não fez, ele falou a condenação de quem estava condenando, por quê? Num ato de democratização do pecado, porque todo mundo pecou, a Bíblia fala, todo mundo pecou e todo mundo carece da salvação, e o que a lição traz na parte de terça-feira, sobre privacidade e sigilo, tem tudo a ver com isso, né? Privacidade e sigilo. Privacidade e sigilo. E eu quero jogar aqui na mesa já duas coisas, a gente já abordou uma prévia no início, e hoje, com o advento das redes sociais, a privacidade, eu falo isso sempre para todo mundo que eu conheço, cara, privacidade é algo tão caro, tão caro, tão caro, nessa época que nós temos, e você abre a sua privacidade de graça para o mundo todo. Existem sérios problemas com a exposição na internet, aqui ela vai falar sobre, enviar nudes, 90% dos jovens até 15 anos já receberam nudes, aqui é uma pesquisa estatística de uma, tem aqui o nome da pesquisa, depois você lê a lição e procura lá, porque você também precisa fazer sua parte. Cara, e isso é um problema, os crimes virtuais de exposição na internet, sobre, não precisa nem necessariamente ter invasão de dispositivo, tipo a lei Carolina Dicma, ou mais outras leis gerais aí, de pessoas, por exemplo, ah, tem um relacionamento, aí ela pega e manda fotos, se expondo para a pessoa do outro relacionamento, e a outra pessoa, muitas vezes, a maioria delas, ela compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo, e vira aquela bagunça, e isso é algo normal na nossa sociedade moderna, e é uma anomalia, assim, preocupante. Por quê? Principalmente jovens, o pessoal aí, adolescente, que não pensa direito antes de fazer o negócio, eu já fui adolescente, sei que a gente não pensa muito, só pensa na hora, não pensa na consequência. E aí, o que acontece? Aí a outra pessoa termina o relacionamento, expõe a vida dela, ela fica com sua privacidade exposta, ou ela coloca em risco a sua integridade física, porque ela aposta tudo o que acontece na vida dela, aí fica alvo de criminosos, de sequestro, de roubo, e você pensa que aqueles contos de deep web é totalmente mentira, que nunca vai acontecer com você, até o dia que alguém fazesse com você. E isso existe uma parcela sim estatística de que isso ocorre, e cada vez mais os criminosos estão procurando os meios digitais, porque está muito fácil para ele poder fazer um crime. A gente teve uma alteração legislativa agora, recente, o crime de stalking, que é exatamente nesse sentido, você expõe tanto a sua vida que você chama a atenção de algumas pessoas que às vezes você não queria chamar a atenção, mas você está expondo, e infelizmente, igual falou, a privacidade é um dom, ela é algo incrível, que a gente deveria ter mais zelo com ela, mas a gente expõe, e privacidade não é sinônimo de sigilo, privacidade é aquilo que é interno, o sigilo, nessas questões pessoais, é eu que escolho se vai ser sigiloso ou não, eu posso, e hoje o que aconteceu? Você filma tudo, as pessoas põem uma câmera dentro do quarto, ou dentro de onde quiser, e tudo que ela faz, ela filma. E outra, mesmo que você não filma, mas o Marcos Zuckerberg filma, e eu posso lhe provar, não o Marcos Zuckerberg, eu não posso lhe dizer, eu não posso ir contra o Marcos Zuckerberg, mas você deixa de deixar a sua câmera de celular, e toma cuidado com os aplicativos que te rastreiam, porque também, sim, eles te escutam, eles te filmam, eles te filmam, tem até aquele filme lá das redes sociais, da privacidade hackeada, a privacidade hackeada, a rede sombria, depois você procura, já que você gosta de consumir conteúdo, e a partir do momento que você pesquisar no Google também, já vai saber quem é você. E o estrago que isso faz, pode ser muito grande, porque a gente falou de vergonha, imagina a situação, se você tem uma questão que era sua, sigilosa, que você achava que era sigilosa, e foi exposta, você fica com vergonha, tem gente que muda de cidade, que muda de escola, que muda de trabalho, que não consegue voltar, a gente que chega ao suicídio, por conta de uma coisa assim. Por causa de uma situação como essa. Às vezes você guarda sigilo daquilo que você tem vergonha, né? Muitas vezes, sim. Ela é ligada, o sigilo, ele está ligado à vergonha ali. Muitas vezes. Então, quando você guarda sigilo de alguma coisa, que você cometeu, ou que você faz, se aquilo vaza, expõe, ele te causa vergonha, né? Então... E a gente vê isso, teve uma época aqui em Goiânia, inclusive, que essa questão que foi mencionada dos nudes, muitos casais se relacionaram e filmaram as suas relações. E teve um caso especificamente em Goiânia, eu não lembro o nome, nem é bom a gente comentar, mas a moça foi exposta e trabalhava, e as pessoas começaram a passar na frente da loja que ela trabalhava aqui em Goiânia, para poder... Eu lembro desse caso, saiu lá. Fazer um símbolo que aconteceu durante as gravações, e essa menina começou... A sua vida virou de ponta cabeça. Não podia trabalhar, não podia morar, não podia sair, porque as pessoas ridicularizavam a sua situação. Por quê? Porque perdeu sua privacidade, porque aquilo que era para ser feito, e aí a gente lembra muito, mas eu amo e ele me ama. Gente, eu concordo, tomara que realmente seja assim, mas infelizmente, às vezes, quando o relacionamento acaba, ele não acaba da melhor maneira. Então, se proteja, se conserve. A gente está falando assim, primeiro que a situação, num contexto do script bíblico, não era para ter acontecido. Mas se aconteceu, você gerou uma situação que já não era tão boa, agora você conseguiu deixar... Vocês, nesse contexto, o casal conseguiu deixar ela pior, porque se expôs, correndo risco... Todos os dois. Vamos supor que nem foi o casal que expôs isso, mas um amigo que teve acesso, ou um hacker que teve acesso, e sequestrou suas informações, seus dados, e agora está te cobrando para isso, senão ele vai te expor. E você agora fica refém de uma situação, de um conhecimento que não era. E a lição fala muito disso. Falou assim, olha, nem todo o conhecimento é interessante de se ter. Isso, é a tal da caixa de Pandora, né? É, falou assim, isso. Então, falou assim, olha, não é interessante que algumas pessoas saibam de alguns pontos da sua vida. Então, mantenha esse singelo. Assim como Deus não queria que algumas informações fossem reveladas aos seres humanos para protegê-lo, a comunidade humana, mas o ser humano quis, e pelo livre-arbítrio, Deus permitiu. Então, assim, tenha cuidado com aquilo que você transmite para as outras pessoas, porque as consequências são muito graves. Principalmente nesse contexto. Porque, assim, a gente pensa em privacidade, sigilo, você pensa que está fazendo coisa errada, não vem? Ah, você precisa de privacidade, porque está fazendo coisa errada. Minha mãe dizia isso. Menino que precisa de privacidade é porque quer fazer coisa errada. Não tranca essa porta. Vou arrancar essa porta. Não tranca essa porta. Só que a questão é assim, tudo bem, né? Cada um no seu contexto de cuidar dos seus filhos e tal. Porque, realmente, criança, a maior parte das vezes, ele quer fazer coisa errada, por isso que precisa de tanta privacidade. Então, a gente entra aqui nesse contexto da lição que Deus, Deus nunca quis que você sofra com essas consequências do pecado. E por quê? A demonização do sexo, ela não vem de Deus. Deus deixou o sexo como um dom para o casal, que é casado. Agora, o casal que é casado também, ele também tem um dom, que é a sua privacidade. Sabe? Lá ele pode fazer o que está estabelecido dentro da Bíblia e vai ser uma bênção para ele, né? Só que também tem muitas pessoas que, mesmo antes do advento da era da informação, ele já usava da informação convencional para contar o que acontecia dentro da sua privacidade. Então, expor a sua privacidade, ela também não é nunca, 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 jamais, algo que vai construir dentro do seu relacionamento. E não é plano de Deus. Preciso entender também o que a privacidade tem e que ela é pertinente, né? Aqui a lição fala, a negação do acesso pessoal é pertinente ou não ao relacionamento, né? E ela é perfeitamente, sim, para ambas à parte, porque, tipo assim, a minha privacidade, por exemplo, como a lição cita, você vai ao supermercado, é necessário revelar ao balconista do supermercado que você é uma afrodita, mas ocultar essa informação do seu noivo seria imecruz puloso. Então, tipo assim, é pertinente ao relacionamento, entendeu? Se eu tenho uma informação que ela é minha, eu não preciso passar para outras pessoas ali que não precisam saber disso, entendeu? Mas a pessoa que se relaciona comigo, que está ali casado comigo, que é namorado comigo, que vai se casar, se depois que está casado você falar e a coisa deu ruim para vocês. Sim, entendeu? Então, é pertinente ao relacionamento, né? Sim, é uma questão até de honestidade, né? Como é que você entra no relacionamento escondendo algo que é essencial, né? A construção ali desse caráter, porque o casamento, no caso, ele pressupõe uma comunhão plena de vida, inclusive sim no direito civil, né? É uma comunhão plena de vida. Se ela é plena, então, entre vocês, realmente, o sigilo aí, a privacidade, ela é relativizada. Por exemplo, eu vou falar da minha situação, não precisa ser a dos outros, mas a minha digital e a da minha esposa estão cadastradas nos dois telefones. Por quê? Porque eu e ela não vemos uma situação em que ela não poderia ter acesso aos meus dados. Isso é a pergunta, né? Existe sigilo e privacidade entre um casal e casado? Não deveria. Não deveria, porque se não, é porque realmente o que minha mãe fala lá está do certo. É a mesma coisa do menino. Hoje em dia, a sociedade prega que sim, que deveria e tal, mas por que você precisa disso? Me fala. O pastor Neto falou isso aqui uma vez, né? que senha de banco, telefone e tudo e se você não... Se você tem uma resistência... para que você precisa esconder? É isso que ele falou. Se você tem uma resistência, quer dizer que você tem uma resistência. Mas isso aí, eu acho até que vende-se um erro se a gente for olhar assim mais para trás, porque as pessoas hoje estão casando por casar também. Ah, junto aos trapos. Aí você não conheceu a pessoa, você não sabe realmente, aí você tem um pé atrás. Você fala assim, ah, eu sei lá, vou dar uma segurada aqui, cada um tem o seu dinheiro, cada um paga a sua conta. Acho até estranho, né? Você sai com um casal e cada um paga a sua conta. Mas assim, eles se estabeleceram assim, cada um sabe de si, mas esse não é o plano ideal, né? O plano ideal é uma comunhão plena, era assim que tinha que funcionar, era assim... É uma só carne, cara. É uma só carne. Então é assim, ó. Uma só carne. É vocês, é vocês dois. O que um decidiu, o outro está decidido. Eu lembro disso, quando a gente era pequeno e a gente tentava enganar os pais, né? Chegar assim, mãe, posso? Aí eu falo assim, não. Aí eu chegava no meu pai. Falei, pai, posso? Eu vou falar com a sua mãe. Aí eu falo assim, já lascou tudo, não adiantou, né? Ou senão ela fala assim, o que sua mãe falou? Porque o que ela falou eu não vou desfazer. Mas hoje a gente vê uma briga de egos muitas vezes dentro do casamento, né? Os casamentos duram seis meses e dois meses, às vezes menos. Mas por quê? Porque infelizmente não seguiram os passos que a lição vem tentando mostrar pra gente. Ó, não se conheceram, né? Ou às vezes se conheceram de uma maneira equivocada. Ou se conheceram até demais, né? Às vezes se conheceram até demais. Porque a parte de quinta é onde a gente tá falando aqui sobre a questão de você ser plenamente conhecido e amado. Que é o próprio termo da Bíblia traz, né? Que você conhecendo intimamente outra pessoa sem roupas entre vocês. É a questão do casal. Muitas vezes o casal está já nesse estágio de sem roupas entre vocês, mas eles não se conheceram. Eles não se conheceram, né? Fisicamente se conhecem. Mas não conhecem. Sim, conhecem relacionamento. O relacionamento, a personalidade do outro, a questão da compatibilidade. É o que acontece muito, né? Hoje, nesse mundo secular, digamos assim, a pessoa deita primeiro na cama com a outra pra depois começar um relacionamento sério. Tipo assim, ah, eu tenho que fazer o test drive primeiro aqui, né? Vai que eu não gosto. É, vai que eu não gosto da pessoa na cama. Então, não vai servir pra mim. E esse contexto que tá inserido na nossa sociedade, a lição já traz isso como o seguinte, já começou errado. Você já escolhe a pessoa não por quem ela é, de fato. Não pelo amor, mas pelo prazer, né? Isso. Mas pela performance, pelo prazer ou coisa parecida. Sendo que, na verdade, o que que acontece? O que que a gente virou? A gente virou animais. A gente não é mais seres pensantes. Você não vai passar o resto de uma vida com uma pessoa porque você vai passar o resto de uma vida? Pode ser que você não faça isso sempre, todos os dias, né? O sexo, mas você vai ter o seu momento com a sua esposa, o seu esposo, mas quando você antecipa e passa o carro na frente dos bois, você deixou de ter momentos de conhecer a pessoa, às vezes pontos que iam fazer a diferença de você saber que vocês dois vão ficar muito mais tempo se relacionando com duas pessoas do que deitassem na cama. Isso é interessante, eu fiz agora quatro anos de casado, então ainda estamos em lua de mel, por assim dizer. Mas olha que interessante, isso que falou, eu até converso quando as pessoas vão me perguntar, nossa, a gente conversa com amigos que ainda não são casados, com colegas, com parentes, mas olha que interessante, é isso que você falou é muito importante que a lição está querendo mostrar, olha, existem etapas, existem passos, por que que existem? É exatamente para que aumente a chance de dar certo, pode não dar certo, pode acontecer, a gente está no mundo que o pecado trouxe essa imprevisão, né, infelizmente, mas assim, se seguir, como eu disse, se começou errado, a chance de dar errado é maior, se seguir o script, a chance de dar certo é maior também, e isso é muito interessante, por que? Se o casal se uniu simplesmente por uma atração física, simplesmente por uma questão realmente de cunho muito mais sexual, a chance de não permanecer junto é muito grande, porque a gente são duas pessoas, você briga com seu pai e sua mãe que vocês cresceram juntos e isso é natural, né, depois volta, tudo bem, ótimo, mas faz parte, agora imagina com a pessoa que vocês são dois estranhos, né, e que simplesmente se gostam por uma questão física, na hora que der a primeira briga você não vai aguentar, faz sentido, quer saber? É, eu a mais, porque isso acontece, todo mundo, ninguém quer falar sobre isso, e é exato, o casamento ele não é baseado no sexo, o sexo ele é uma parte importante, sim, é, mas ele não é baseado nisso, ele é baseado realmente em você ter um companheiro, e se você for pensar, gente, para daqui dois dias, uma semana, é para sempre, né, olha a responsabilidade, aí você vê, até o céu, vê gente, exato, então, você vê gente que está simplesmente, ah não, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, cara, vocês nem se conhecem, porque ela é gata, ah não, é, 10 barra 10, tem até aquele meme, o presente de Deus, o que aconteceu com o seu presente de Deus, né, terminou, o presente de Deus é muito, não é, e essa é uma questão, é, e esse ponto, eu acho ele muito interessante, por quê? Porque a gente hoje, na nossa sociedade, a gente é meio imediatista, né, você não consegue, se o seu celular demorar 30 segundos a mais, você faz esse celular, não presta mais, dá muito, tá travado, vou ter que trocar, esse Fernando é Team Samsung, eu sou Team Samsung, então é por isso que você falou do celular travado, já acostumado, já está acostumado, mas esse ponto, ele é bacana, assim, é interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque infelizmente a gente vai nessa afabação, eu lembro de um caso até, que a gente, a gente tinha um colega nosso, cara, acho que deu, sei lá, duas semanas de namoro, e postou, nossa, é a pessoa da minha vida, e aquela coisa toda, durou três meses de relacionamento, não gosto, não quero nem ver, se for na mesma festa, eu não vou, mas não era a pessoa da sua vida, a predestinação, estava ali, os amores da sua vida, gente, vai com calma, a vida é isso, é você conhecer, e aí a gente fala assim, não, quando casar, melhor, melhor não, mas sabe de uma coisa? Melhora não. Sabe o que está acontecendo na sociedade? A sociedade está com um vazio enorme, um vazio infinito, do tamanho de Deus, um vazio, esse vazio, ele traz diferentes carências, aí eles querem, ou dinheiro, para poder comprar o que querem, eles pensam o que querem, ou eles querem, ou eles vão atrás de trabalho, para tentar ter o dinheiro, ou eles vão atrás de sexo, ou bebidas, ou outros vícios, ou pessoas, você tentar preencher o seu vazio existencial, que só Deus preenche, e a querer ter a plenitude de vida, que só Deus dá, em outras coisas desse mundo, inclusive pessoas, é algo que está totalmente errado, esse é o ponto, porque, toda vez que alguém tenta, preencher com um relacionamento, essa é a pessoa da minha vida, eu era infeliz, agora ela me faz feliz, e não sei o que, e tal, e suga as energias daquela pessoa, digamos assim, de forma emocional, que ela é totalmente dependente, de outro, é um relacionamento, que já não está saudável, um relacionamento saudável, ele está com o que, você está bem, pleno, feliz, por mais que você esteja, em um mundo de problemas e pecados, mas por que, porque você está sob a redoma de Deus, a proteção da lei de Deus, que a gente já falou, da outra lição do trimestre passado, que você está sob o contexto, da aliança de Deus, você está sob uma redoma de proteção, feliz da vida e pleno, aí você encontra outra pessoa, feliz da vida e plena, e vocês vão compartilhar, a plenitude da vida de vocês, em Cristo, olha que coisa maravilhosa, fantástica, quando você quer também, buscar, preencher o seu vazio, em outra pessoa, você sufoca outra pessoa, é verdade, esse é um negócio, isso é verdade, sufoca muito, porque você suga tanto, aquela pessoa, que você acaba, fazendo com que ela, deixe de viver também, é verdade, ela, você quer, cria aquele mundinho, ah, esse aqui é o meu mundo, você vai viver dentro desse mundinho aqui, e acabou, né, então aí começa a perder amizade, começa a, corta, os amigos que a gente fala, e aí, cadê, acabou, começou a namorar, já era, já era, desapareceu, alô, 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 fica a dica aí, viu, cara, eu vejo isso muito nos meus alunos, sabe, essa geração mais nova, assim, mais nova do que eu, né, porque eu ainda sou novo, mas mais nova do que eu, já começou a falar isso, velho, já era, assume aí o título, é, o que que acontece, eu vejo isso muito nos meus alunos, assim, e às vezes eu olho com eles, com um olhar, assim, de misericórdia, né, de quem sabe que, eu acho que é muitas vezes, o olhar que nossos pais tem pra gente, né, a gente é tão rebelde, né, nessa época com os nossos pais, né, o olhar que Deus tem pra gente, assim, também, porque eu olho, por exemplo, é, sei lá, um, uma, uma aluna, que, é, de dois, de duas semanas em duas semanas, ela tá com um namorado novo, e, com todos eles, ela acha que é o amor da vida, e não sei o que, hipótese e tal, e aí acaba por besteira, aí quando você vai ver por que que ela tava relacionando com ele, ah, porque o cara, o pai do cara tem um carro top, ou porque o cara é o cara mais bonito da escola, e aí você não cria aquele relacionamento, e essa geração mais nova, tá vindo com uma coisa que é o seguinte, é, eu não queria recorrer a isso, mas é aquilo que o Bauman fala, né, da modernidade líquida, que, por exemplo, na, as gerações passadas, você não tinha internet, por exemplo, e, e os casais, às vezes, não tinha, em alguns tempos, também não havia um telefone, então, os casais, eles demoravam pra se, pra se ver, pra trocar mensagem e tal, então, se você queria terminar com a pessoa, você pensava mil formas, tipo assim, te dava, você tinha uma, mil formas, carta, não, você tinha uma, você tinha uma semana, que era a próxima vez que você vai ver a pessoa, aí nessa uma semana, você refletia bastante, e as decisões acabavam sendo mais reflexivas, hoje, a realidade das redes sociais, é a nossa realidade das relações humanas, eu percebo assim, entre eles, porque se uma pessoa te enche o saco no Facebook, o que que você faz? Você vai lá e desfaz amizade com um clique, um bloqueio, então, em um clique, você acabou o seu problema com aquelas pessoas, e elas estão transportando isso, né, a juventude está transportando isso, para os relacionamentos humanos, então, assim, essa pessoa fez esse negocinho aqui, ó, eu já corto ela, e isso traz muitos problemas, porque a gente, eles começam a achar, e nós também, muitas vezes, né, a gente começa a achar que os relacionamentos humanos são assim, líquidos, você desfaz a hora que você quer, se a pessoa fez algo que te incomoda, essa pessoa já é, já, você já não quer mais, descartável, já é descartável, isso, essa é a palavra que eu estava procurando, descartável, e, 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 e eu acho que é esse o problema, quer dizer, e para começar também é muito rápido, para começar um relacionamento também é muito rápido, porque, poxa, eu lembro na minha época, né, vou falar aqui, a, a minha namorada está ali, sentada no sofá, está, está escutando, vai ficar savelha, eu sempre fui o mais novo da minha sala, sabe, porque eu era um pouco adiantado na, na, de ano, e aí o que acontece, cara, para mim, entrar em contato com uma moça, que eu achava interessante, ou que eu queria me relacionar com ela, né, apesar assim, da idade, o que eu achava que era me relacionar com ela, cara, era tipo assim, seis meses, no mínimo, tentando criar uma situação para, deixando o lápis cair perto, sei lá, né, e hoje em dia, o que que eu fiz para, o que que eu fiz? Você vai lá e curte, eu, minha esposa conheci, lá na igreja, adicionei no Facebook, pronto. O que que eu ia falar agora? Eu comecei a namorar com a Patrícia, através do quê? De uma resposta no story, tudo começou, aquele meme, né, o início de um sonho, deu tudo certo. Uma resposta no story, então assim, eles têm, é um modo de pensar, que é um modo de pensar, de treino nosso, tipo assim, tudo é rápido, tudo é momentâneo, nada é para sempre, eles têm isso também, nada é para sempre, eles estão acostumados com o quê? Esse seu lar aqui, amanhã eu já preciso do outro, depois de amanhã eu já preciso do outro, da mesma forma os relacionamentos, não, eu estou bem agora, com esse relacionamento, amanhã eu quero outro relacionamento, assim, aí a gente entra um pouco em conflito, né, porque a gente não consegue entender isso, e aí eu vejo que muitas vezes os pais, e aí eu vou encerrar, já estou falando demais, mas muitas vezes os pais, né, a gente que conversa com os pais, assim, em reunião de pais, entrega de nota e tal, os pais, por não saber relacionar com isso, acaba, tipo assim, reprimindo, e essa repressão reforça, aquele comportamento, o comportamento, entende? E isso é muito interessante, que a gente estava falando, e que vocês abordaram, a questão de Deus, né, o relacionamento, ele é muito hedonista, o que é isso? Ele é egoísta também, né, narcisista, por quê? Você olha só para si, você, eu vou namorar alguém, que preenche as qualidades, que vai me satisfazer, sejam elas, na questão da personalidade, seja elas nas questões físicas, a partir do momento que não me satisfaz mais, eu descarto, é a mesma coisa do celular, que a gente, igual você comentou, né, do carro, ah, nossa, meu carro já tem três anos, o carro está perfeito, cara, nem saiu da garantia ainda, mas já está na hora de trocar, e a gente, e isso, a sociedade do consumo ali, do imediato, né, a gente vai fazendo isso, e a lição, ela fala assim, olha, a única pessoa que pode preencher isso, o único ser que pode preencher isso, é Deus, e aí, quando você começa a buscar, e foi aquilo que a gente falou, na mesma questão da igreja, quando você começa a buscar isso em pessoas, a sua decepção, ela não é uma questão de si, ela é uma questão de quando, né, quando você vai se decepcionar, gente, na questão do relacionamento, você namora, você se decepciona no namoro, e faz parte da construção, daquele relacionamento, né, de vocês conversarem, entenderem aquela situação, no namoro cristão, de ver, como que essa questão aconteceu, vamos tentar, ver se é possível contornar, ver se é possível a gente, melhorar isso, se não for, prazer, foi tudo bem, olha, vimos que não vai dar certo, gente, não faz mal terminar um relacionamento, durante o namoro, não deixa é casar, para depois você não poder fazer isso, né, quando eu casar vai melhorar, né, a gente falou que, né, essa questão era legal, não pulei tapas, porque é como um sábado da internet, fala, o que você estava fazendo no namoro, que você não viu, esses defeitos da outra pessoa, todos os defeitos, né, e outra, escuta conselhos de pai, mãe, de colegas, quem está ali dentro, a gente às vezes não enxerga, com tanta facilidade, né, o amor é cego, dizem, né, todo mundo aqui tem uma história assim, né, só depois, sei lá, eu falei, nossa, como é que eu estava cego, como é que eu não vi a situação, estava na minha cara, todo mundo me falando, e Deus fala, né, a gente tem ali, Deus traz o script, ele traz a situação, e ele te mostra, fala assim, olha, é só eu que vou preencher esse vazio em você, se você procurar isso nas outras pessoas, você vai trocar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas no seu relacionamento, mil pessoas no seu relacionamento, e nenhuma delas é preencher aquilo que eu posso preencher, né, porque só Deus, ele, só ele é capaz de preencher, e a gente fica buscando essa compreensão, esse preenchimento no outro, se isso for acontecer, ia ter errado, né, eu lembro quando a gente estava, quando eu estava namorando também, um pastor falou, falou, olha, se você está procurando se relacionar com alguém, para que aquela pessoa te satisfaça, a chance de dar errado no seu relacionamento é muito grande, você tinha que procurar alguém, que você queira fazer ela feliz, ou ele feliz, né, deveria ser o contrário, falou assim, nossa, eu amo tanto essa pessoa, que eu vou, e aí vem o que Paulo aconselha, eu vou dar a vida para aquela pessoa, como Deus deu a vida pela igreja, né, que eu vou respeitar aquela pessoa, como realmente merece ser respeitado, não para que ela me respeite, eu não quero eu impor o meu respeito nela, eu não quero eu impor minhas condições para ela, mas eu quero fazer aquilo que agrada aquela pessoa, agora não, eu quero que aquela pessoa faça coisas para me agradar, se me desagradou, desagradou, ah não, aí não serve mais, agora você não está se preocupando em fazer o bem, você quer simplesmente que a pessoa faça para você, e esse relacionamento, por isso que o relacionamento com Deus, ele tem que ser o principal, porque a partir do momento que você aprende verdadeiramente, a se relacionar com Deus, você aprende a se relacionar com o próximo, por isso que o primeiro mandamento é, ama a Deus acima de todas as coisas, depois você vai conseguir se amar, e amar ao próximo, e eu quero pegar este contexto, e colocar algo que não está mais na moda, mas é totalmente importante para nós, algo que ele falou aqui que foi fantástico, nós só conseguimos produzir frutos, estamos ligados à videira, nós só conseguimos produzir frutos de um amor altruísta, que ele não é um amor humano, que ele é amor egoísta, que só pensa em você, no seu benefício próprio, que a outra pessoa te beneficia, seja material, seja emocional, seja qualquer outra coisa, mas você realmente ser uma bênção, que a gente diz na vida da outra pessoa, se a gente tiver Deus, a verdadeira e mais pura forma de amor, ela vem de Deus, porque ela é o caráter de Deus, e por que eu digo que isso não está na moda, porque hoje a sociedade prega que Deus, não precisa, por mais que a gente está aqui na igreja, mas quando a gente fala em relacionamento, Deus fica ali no cantinho, não, Deus fica aqui no cantinho, deixa eu aqui conhecer essa pessoa, só eu, e aí eu me vejo, o que eu faço com ela, sendo que na verdade não, na verdade você teria que ir até Deus, e vocês dois ir diante de Deus, Senhor, o que nós estamos fazendo, o Senhor aprova? O que nós, como nós nos relacionamos, o Senhor aprova? Porque só assim você consegue ter a plenitude, a felicidade, você não quer ser feliz num relacionamento? Não é o que todo mundo busca, a felicidade? Agora, por que as pessoas buscam a felicidade, compram a tristeza, em vez da felicidade? Compram, a felicidade é de graça, em vez de você ir lá e pegar a felicidade, você compra a tristeza, e simples assim, por quê? Porque existe uma propaganda enganosa, muito grande em prol da tristeza, que é vendida pelo diabo, o enganador. Agora, um contexto fantástico que essa lição traz para a gente é, Deus quer isso com você, a lição, ela traz esse termo, e há alguma coisa aqui, que é um termo grego, sobre o relacionamento de Deus para com o homem, ser humano, homem e mulher, yada, conhecer, mas é o mesmo termo que a gente falou de conhecer, entre cônjuges, marido e esposa, porque a gente já abordou aqui, a gente já matou essa charada que é, entre um relacionamento sadio, não precisa ter nenhum tipo de segredo, você não tem essa de esconder sem anticelular, porque você não tem o que esconder, e o seu relacionamento com Deus, por mais que você tenha de esconder, mas ele sabe, mas o que ele quer é que você não tenha de esconder, nem os seus defeitos, porque tem muitas, todo mundo tem defeitos, defeitos físicos, defeitos emocionais, e aí quando você conhece alguém e fala, essa pessoa é certa para mim, por quê? Se os defeitos daquela pessoa forem compatíveis com os seus, então ela realmente é compatível com você, algo que é interessante é que o que define o ser humano são seus defeitos, quem é da computação gráfica sabe que quanto mais defeito uma foto tem, mais ela aparece, entendeu? Então esse é um dos pontos fortes da lição, e eu quero deixar o apelo aqui para você, para você abrir o seu coração a Deus, abrir o seu coração, manter a sua vida um relacionamento íntimo com Ele, porque Deus quer um relacionamento íntimo, como de cônjuges, um relacionamento, eu diria até mais, porque hoje em dia isso foi banalizado, a gente já viu aqui, mas Deus está de coração aberto, quer que você fale tudo para Ele, tudo, aquilo que você sente impotente, aquilo que você sente vergonha, aquilo que te causa culpa, leva para Ele, porque Deus, Ele conhece já todas as coisas, e Ele foi o seu Criador, e Ele quer que você tenha uma vida plena, e foge dos enganos de Satanás, foge, a lição também fala, que nós, na parte de sexta-feira, pela contemplação somos transformados, isso é fato, então se você se alimenta de porcaria, de pornografia, por mais que a sociedade já te bombardeia com um monte disso, o que você tem que fazer? Qual que é o antídoto? É buscar mais a Deus, enquanto a sociedade se tegrada mais, você tem que buscar mais a Deus, mas você também, de livre e espontânea vontade, não faça, não vá atrás, hoje a pornografia é muito acessível, muito fácil, e ela é um problema da geração Z, é um problema gigantesco, e causa sérios danos de relacionamento, inclusive sexuais, danos emocionais, danos psicológicos, por causa do acesso à pornografia, e consumo constante da pornografia, então, abstenha-se das coisas que foram feitas para o diabo, para colocar você em maus lençóis, digamos assim, e vá para Deus, simples assim. Acho que é uma coisa assim, que o mundo tenta, uma visão minha, que o mundo tenta educar a nossa mente para o pecado, que é a lição aqui de sexta-feira, fala que o ser humano pode, de tal maneira, educar a sua mente para o pecado, por ele, eu estou odiado, se tornará um prazer, então, é o que a mídia principalmente tenta, educar a nossa mente para o pecado, a ponto a gente pensar assim, cara, mas, isso realmente, não faz sentido isso ser pecado, mas é, você está tão longe ali da comunhão de Deus, tão afastado, que você não consegue enxergar mais, que aquilo é um pecado, e está tão educado, digamos assim, pelo mundo secular ali, que para você é perfeitamente normal, normal, normal isso aqui, minha consciência não me condena, pecado banalizado, e a consciência calejada aí, já é outro problema, exatamente, então, quando você corrompe essa consciência, quando você se acostuma com aquilo, a ponto de aquilo não, nem te provocar culpa mais, nem te provocar vergonha, nem culpa mais, é tenso, cara, é difícil, então, a lição fala que precisamos ser ajudados, pela refinadora influência da graça de Deus, a qual elevará a mente, e acostumará a mediar no que é puro e santo, então, reforça mais ainda o que o Leandro falou, que pela contemplação, somos transformados, então, se você se contempla na graça de Deus, se você busca a graça de Deus, está em Deus, se alimenta do Espírito todo dia, oração, palavra, está ali buscando, você é educado para aquilo, você é contemplado com aquilo, né, então, sua mente se volta para Deus, e você realmente consegue viver ali a vida, digamos, não sem pecados, porque todo mundo aqui é falho, né, mas uma vida que é onde a gente consegue realmente ver o que aquilo é errado, e se arrepender de coração, né, que é um dos mais importantes. Eu acho interessante essa questão toda, né, caminhando aí para essa conclusão, é porque faz, infelizmente, faz parte do mundo, por ser o mundo de pecado que a gente vive, né, e as consequências, elas vão existir. Ah, teve acesso a esse tipo de informação? Deus não queria que tivesse, mas como teve, olha, olha o que Deus faz, né, a Bíblia, a história da Bíblia é essa, é mostrando que Deus, ele está atrás de você como um pai que quer reparar os seus, os problemas que você causou, né, porque você quis, porque eu quis, então, agora, ah, mas eu já me envolvi com a pornografia, eu já me envolvi com um relacionamento que me abalou demais, eu já fui exposto, então, tudo bem, vai ser difícil? Vai ser difícil, a gente não está falando que é fácil, depois que essas questões aconteceram, vai ter que ter um momento ali de adaptação, vai ter uma questão das consequências, agora, confie em Deus, é ele que vai restaurar, né, a gente vê na Bíblia que Deus, ele é especialista em reparar problemas, e aqui que a gente está vendo a lição, é isso, Franciola, essa situação, às vezes, já aconteceu com você, o ideal era que não tivesse, que a gente pudesse, né, antever a situação de problema, mas se já aconteceu, você aí agora não tem solução? Tem solução, a lição, ela vem trazendo a solução, olha, Deus, ele quer reparar isso, nós como comunidade, também temos que ajudar as pessoas, não apontar o dedo, às vezes é tão mais complicado, né, a gente faz parte de liderança na igreja, tentar explicar que a disciplina que às vezes a igreja adota, ela é uma medida de amor para poder falar assim, olha, nós não estamos te condenando, mas isso aqui que a gente está fazendo é para o seu bem, para que você enxergue o erro, porque se às vezes você não tomar ali uma chamada de atenção, você, como falou, você está anestesiado, você não viu que aquilo ali é errado, para você agora está normal, a sua consciência não pesa mais, você não tem culpa mais no pecado, e aqui a Bíblia, aqui o que a gente vai aprender durante todo esse trimestre, com a lição, é falando assim, olha, preste atenção, será que você está em qual cultura? Você tem a cultura da Bíblia, né, você tem o script da Bíblia, ou você tem a cultura do mundo? E aí dentro do mundo você tem várias subculturas, sub não no sentido de hierarquia, mas de desmembramento mesmo, e às vezes a gente está entrando numa cultura, para questionar uma outra cultura, fazer uma contracultura, que não é saudável, então nem todo questionamento, ele vai ser saudável, porque às vezes, se a situação, quando você questiona o que já é certo, você pode estar introduzindo um erro naquilo ali, mas para encerrar também, esse ponto que eu estou falando, é a gente focar em Cristo, o foco é Ele, e é Ele quem pode reparar problemas. Considerações finais para o Espírito Santo. Cara, minhas considerações finais são as seguintes, o Salmo 139, eu não vou ler ele aqui, eu vou ler só um dos versículos, mas ele é um Salmo muito importante, e fica aí o convite para que você que está ouvindo aí, ou assistindo o nosso podcast, possa ouvir esse Salmo em casa. Ele diz o seguinte, Ou seja, não tem lugar nenhum que a gente possa esconder de Deus, nem lugar físico, nem dentro da nossa mente. Mas, isso não quer dizer que Deus esteja, tipo assim, te condenando, e significa que em qualquer lugar que você estiver, na verdade, isso significa que em qualquer lugar que você estiver, Ele pode te estender a mão e te puxar do buraco, e te tirar de lá. Em qualquer lugar que você estiver, Deus pode te salvar, me salvar e nos salvar. Então, não importa quão profundo você foi, não importa quão profundo você foi no seu relacionamento, que às vezes está fracassado, não importa quão profundo você foi no seu vício de pornografia, não importa quão profundo você foi no seu vício nas drogas, não importa o quanto você deseja, pecar o quanto você deseja e errar, Deus está disposto a te estender a mão e te puxar, e te tirar desse lugar e te salvar. Então, fica aí esse apelo. Essas são as minhas considerações finais. Top. Isso aí, minhas considerações finais foram aquelas, eu só quero complementar com um verso, aqui no comentário de sexta, que diz assim, Apocalipse 3,18, aconselho que você compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, que é o próprio Jesus falando para a gente, que só Ele pode, em qualquer estágio da vida que você esteja, se você ainda não se lascou, você vai para Ele para não se lascar, mas se você já se lascou, você vai para Ele para não se lascar tanto, ou porque arrair com Ele, Ele consegue ainda fazer a sua vida ter um final feliz, esse é o ponto. Paulo? Vamos orar então? Vamos orar. Querido Deus maravilhoso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui, de levar a Tua Palavra para centenas e milhares de pessoas, que possam assistir esse vídeo futuramente, ouvir esse podcast, que esse estudo da lição que a gente fez aqui, toque o coração dessas pessoas, e que elas enxergam e abram seus olhos para ver o mundo de forma diferente, que ela consiga enxergar o pecado, e ver o que é errado, e voltar para Ti, Senhor. Peço que o Senhor age no coração de cada um, que o Senhor nos dê aqui uma semana repleta de bênçãos nesse estudo da lição, e que o Senhor possa habitar na casa de todo mundo. É isso que eu te peço, Senhor, hoje e sempre, por Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Pode crer? Pode crer. Pode crer, Luiz Fernando. Pode crer. Pode crer, Luiz Fernando mesmo, né? É isso mesmo. É isso aí. Pode crer. É isso aí.